E aí, meu amigo! Mandou-lhe a máquina 4 aí? Hã? Máquina 4? Não, passei 3. 3? 2. Então vou dar uma melhorar a psoríase pra tratar minha careca. Aproveita aí. Show de bola, show de bola. Maravilha. Que live que a gente tá hoje? Hoje a gente tá na 25ª ou 26ª. Acho que é uma das duas, viu? Porque já foram 5... Ah, por aí. 25ª ou... Essa a gente já fez uma vez. Meu Paz Charasal é a primeira vez que a gente vai repetir. Bem legal hoje aí. Hoje me perguntaram. Mas você tá gravando as lives, tudo? Eu falei, fica por 24 horas no perfil lá. Não, mas a pergunta é se você tá gravando. Eu falei, não. Vou pedir pra gravar. Aí a gente vai ter que dar uma... Power nessas lives aí. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. É que na verdade, Renan, começou meio... A gente nem imaginava, acho, que a gente faria isso. Não imaginava nada. Todo dia, aí, com esse monte de tema. Acho que a gente... Nossa senhora, acho que nem se a gente tivesse programado, acho. A gente teria feito isso. Mas... Puxa, foi bem legal, acho. Não foi legal, não. Tá sendo legal pra caramba. Tá sendo, tá sendo. Como é que eu falo sobre isso? Tá sendo muito legal. Olha só, hein, Jem. Hoje, a gente vai ter um sorteio de um livro Facial Design Preenchedores, editado pela Quinta Essência. Um livrão aí que a gente... Eu, você, Tanajura, Carla Pecoraro, Maristela Lobo. Levamos aí, mais ou menos, dois anos escrevendo. Show de bola. A gente vai sortear um, tem que estar na live. Se não estiver na live, não ganha. Hoje, também vai ter, enquanto a gente estiver fazendo o sorteio do livro, mais pro final da live, a gente também vai estar sorteando, a gente também vai sortear na Batalha dos Grupões, será que, será que é Batalha dos Grupões, né? Então, é o seguinte, a gente tem uns grupos de profissionais, colegas que já passaram por treinamento na Próspera. E aí, a gente mantém grupos de WhatsApp, tanto os grupos de cada curso que foi realizado, quanto grupos grandes. Mas como o WhatsApp, ele limita você em 256 participantes por grupo, e a gente tem muito, muito aluno, a gente vai mandando grupo 1, grupo 2, vai aumentando e assim por diante. Então, a gente lançou lá dentro dos nossos grupos uma dinâmica que quem postasse, quem postasse as artes das lives, né? Quem repostasse, perdão, quem repostasse as artes das lives, poderia participar de um sorteio que vai ganhar o grupo que mais postou. Eu vou saber daqui a pouco, ainda não sei. Daqui a pouco vão me mandar no meu ponto eletrônico aqui, no ponto eletrônico que está aqui do lado, eu vou saber qual grupo que ganhou, o grupo que mais postou, vai ganhar uma aula exclusiva de toxina botulínica avançada, e dentro desses, todos os participantes, vai ter um outro sorteio, e três vão ganhar, ó Augustão aí, fala meu amigo, show de bola, três vão ganhar, três ex-alunos, ou alunos da residência, ou que fazem treinamento com a gente, vão ganhar um curso, um login e senha para o curso que a gente fez no sábado agora, que foi o curso de urgência e emergência e intercorrências médicas. Legal isso, muito legal. Então, muito legal. Aí, a gente vai fazer sorteio paralelo com o sorteio do livro. Então, fica atento aí, fica ligado que vai ter esse sorteio, tem que estar na live, então, avisa aí, avisa aí quem for ex-aluno ou for aluno nosso da residência, avisa aí lá nos grupos que tem que estar na live, senão não vai ganhar, a gente vai passando para mais sorteios, igual o sorteio do livro. E, ó, German, a nossa lista de países... Aumentou! Está faltando só um pouquinho para fechar a minha listinha do Faustão aqui, ó. Então, vamos falar. A gente, desde essa primeira live que a gente fez, desde o período que parou aí na quarentena, a gente recebeu mensagem, recebeu áudio ou comentário lá no feed do Insta. Então, a gente já teve aí, ó, Peru, Espanha, Bolívia, Itália, Estados Unidos, México, Portugal, Colômbia, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Irlanda, Turquia, Inglaterra, República Dominicana, Coreia, Ilhas Canárias, França, Bélgica, Líbano, Venezuela e, claro, o Brasil. Você falou Estados Unidos? Você falou Estados Unidos? Estados Unidos, Estados Unidos. Está logo aqui, depois da Itália, Estados Unidos. Muito bom, beleza. 23 países, 23 países a Prósper alcançou com as lives, com o webmeeting que a gente faz com os cursos online. Para nós é um super combustível, é uma alegria muito grande, é uma emoção, né, muito grande a gente alcançar esses países sem nem saber que a gente tinha esse alcance todo. Para nós, realmente, é motivo de muita felicidade e a gente está aí, firme e forte. E a gente está planejando continuar, né, depois, assim, pessoal, a gente vai continuar todo dia, porque não vai dar, até porque a gente tem os cursos aí em São Paulo, se Deus quiser, vão voltar. Então, a gente vai continuar, tanto com as lives de uma maneira menos intensa do que a gente está fazendo agora, vamos continuar também com os webmeetings, vamos fazer também gratuitamente e fazendo esse esquema de, talvez, enfim, a gente está pensando ainda, mas com certeza mudou, né, o jeito de fazer as coisas durante a quarentena. Eu acho que a gente se adaptou super bem e está tranquilo. Eu acho que está... Queremos voltar, né, com tudo. Vamos voltar, vamos voltar com tudo. Como a gente já falou várias vezes, né, Dani, tem um monte de coisa ruim, não sei o quê, mas a gente tenta passar bastante informação para vocês, e num papo descontraído, e se a gente repetir o toxina, eu até achei que segunda não ia dar tanto de boa, porque era, acho que a quarta vez que a gente está fazendo toxina, mas bom, bom de pergunta nova, então achei bem, achei bem legal. Essa interação, né, que o pessoal está fazendo, está tendo com a gente, com a Prósperi, é muito bacana. Cada vez, como Maurício aí de Saúde Solution, cada vez mais vem perguntas novas, vem coisa nova, a gente motiva, né, a gente faz tela nova, então é sempre aquela aceleração, a gente está realmente dando o nosso máximo aí, dando super gás. Às vezes a voz começa a falhar, dor de garganta, a gente manda spray aqui, remedinho, tem mil coisas aí, fazia, fazia, porque é um negócio que, vamos que vamos, e fala aí, fala aí, ó, deixa eu explicar. O curso de sábado, quem realizou, vai receber por e-mail o certificado, vai receber por e-mail o certificado, junto com o e-book, junto com o e-book, então vai estar no mesmo e-mail, tanto o certificado quanto o e-book, a gente estimava que tudo isso iria chegar até sexta-feira agora, pode ser que a gente consiga, porque tem um feriado na sexta-feira, então vamos tentar, vamos tentar finalizar, alguns já receberam, alguns já receberam, mas como foram muitas inscrições, e muito obrigado pela confiança no Grupo Prósperi, a gente ainda está finalizando, vai chegar por e-mail, vai chegar por e-mail para todo mundo que participou, eu garanto isso, que vai chegar por e-mail tanto o certificado, que a gente já aprovou, um por um, a lista de inscritos, obrigado mais uma vez, muito obrigado pela sua confiança e presença no curso, que também vai poder assistir mais uma vez, quem já assistiu tudo, e vai receber o e-book com as principais telas do curso, e quem fez o curso aí, escreve aí se gostou ou não, a gente ficou ao vivo, 12 horas aí de curso, a gente deu uma raça aí no sabadão, ao vivo, é pesada, vou te falar que sem hoje, tive que entrar no anti-inflamatório durante e depois, de tanta tensão, tanta luz, tanta emoção, a gente dá o 100% mesmo, a dedicação para o vivo não é fácil, e tem muita gente também mandando perguntas no direct, para mim, acho que deve estar mandando na próxima, pessoal, pode mandar, mas assim, tem um monte de gente mandando, então aí a gente vai respondendo, hoje, amanhã vai respondendo assim com o tempo, e sempre responde no grupão também, então foi bem legal mesmo, feedback muito bom, o próximo, com certeza a gente vai melhorar, porque a gente sempre melhora, enfim, mas eu achei que foi, a gente cumpriu com o que a gente se propôs a fazer no sábado, foi bem legal, o Cris aí que, puxa, foi sensacional a parte dele, aprendi demais ali, foi ele também. Foi muito interativo, German, a gente pegou o relatório final, foram mais de 1.600, 1.600 perguntas durante o curso, ou seja, o doutor Alan, lá da equipe próspera, da nossa equipe, ele teve que ficar lá com a gente, ele ficava com o iPad o tempo inteiro, olhando as perguntas, ele selecionava, vieram 10 perguntas iguais, então eu estou falando essa, vieram 5 perguntas dessa aqui, então eu vou falar essa, porque foi uma loucura, tem gente que me manda, manda mensagem falando assim, e a pergunta que não foi respondida lá na hora, vai ser respondida quando? Mas não dá, a gente pegou as principais perguntas, a gente pegou as principais perguntas, também chega mensagem para a gente, a gente falou um monte de mensagens, chega mesmo, teve mensagem que chegou para a gente falando assim, me explica como é que eu faço para fazer o preenchimento do suco naslobial com cânua, porque não dá para uma mensagem, a gente ensinar a fazer um procedimento, isso é um negócio que nem que a gente quisesse, a gente conseguiria, porque às vezes as perguntas são algumas perguntas que saem um pouco da possibilidade da gente ensinar por mensagem, então espero que todo mundo entenda aí que a gente selecionou as melhores perguntas, foi um super curso, a gente se dedicou demais, demais, estudando todo dia, toda a equipe de professores, então a gente agradece aí, cada um de vocês, que durante esse dia de sábado aí ficou ligado com a gente, muitos inscritos, show de bola, e falando nisso, vamos lembrar que no dia 16 de maio, sábado, sem ser sábado nessa semana, na outra, no dia 16 de maio, a gente vai ter um outro curso que é de preenchimento global da face, a gente vai falar de todas as áreas de reestruturação global da face com preenchedores, ó, fiquem ligados aí, e como é que faz para participar desse curso, é muito simples, é um presente da Prósperi para você, que está aí acompanhando a gente na live, porque se você for pensar, é um valor mínimo, a gente não está vendendo esse curso, né, Germa, você simplesmente precisa fazer uma compra no e-commerce, na nossa loja virtual, que é no site Prósperi Face, que a Prósperi Face é uma importadora e distribuidora de produtos de harmonização, você encontra tudo num lugar só, então é PrósperiFace.com.br, escreve aí, equipe, www.prósperiface.com.br, e aí, é só você chegar nesse e-commerce, nesse site, e fazer uma compra de no mínimo 200 reais, só isso, você já vai ganhar um login e senha, para esse baita curso aí, que a gente vai ter no dia 16, no dia 16 de maio, às 16 horas, três horas de curso, das 16 às 19, reestruturação e preenchimento global da face, com ácido alurônico, a gente vai falar de característica do produto, vai ser um super curso aí. E tem bastante gente perguntando aqui, do curso, o My Amelips, o presencial, vai ser dia 15, que foi cancelado, e aí provavelmente vai ser dia 15, É o curso presencial, a gente, com número reduzido de alunos, né, Gemma? A gente tomando todas as precauções, e seguindo as orientações, então, todo mundo lá, paramentado, do jeito correto, e a gente vai ter o curso presencial no dia 15, acho que ainda tem algumas vagas, pode ser que eu esteja enganado, de repente não vai mais. É porque era uma turma que já estava fechada. Era uma turma que já estava fechada, e aí a gente mudou data, então, realmente, não sei se tem vaga disponível, mas dia 15 aí, a gente vai ter o curso presencial, se tiver alguém interessado, procura um de nossos consultores aí, para a gente estar junto no dia 15, fazendo o meio de lábio com a técnica My Amelips, show de bola. Então, já falei aí do sorteio que vai ter hoje, do livro Facial Design, já falei do sorteio que vai ter em paralelo, com um dos três alunos, que fizeram repostes, e já falei que no final da live de hoje, a gente vai, dia 16 de maio o curso, no final da live de hoje, a gente vai falar qual foi o grupão que ganhou a batalha dos grupões, fazendo mais repostes. Por meio eu sei, queria saber. Eu também não sei, eu vou ter que esperar aqui, os caras vão contabilizar até a hora que eu for falar, finalzinho. Então, aí a gente vai saber, no finalzinho da live, quem vai ganhar uma aula exclusiva, exclusiva só para o grupo de WhatsApp que ganhou, de toxina botulínica avançada. Show demais! Vamos falar de nariz, então, compartilha a live, pessoal. Vamos compartilhar essa live, vai ter sorteio hoje, tem que compartilhar, chama os amigos, vamos falar de bioplastia nasal, eu vou fixar o tema aqui, eu até esqueci. que a gente vai falar muita coisa importante, muita coisa que você tem que saber, e é muito legal, você, depois que você escutar essa live, compartilha também o que a gente vai passar aqui para os outros colegas, porque bioplastia nasal é um procedimento extremamente sério, extremamente delicado, e a gente tem que ter muito cuidado para fazer, pessoal. Não é o primeiro procedimento, é o procedimento de entrada, que quem está começando na reestruturação de face, em harmonização facial, enfim, não é o procedimento que você deve escolher primeiramente, você deve seguir ali uma curva de aprendizado, entender, a curva, antes me perguntam, mas quando eu vou poder fazer? Não sei, pessoal, vai depender de você, você pode ter uma curva de aprendizado mais rápida, ou um pouquinho mais demorada, eu conheço profissionais que não fazem até hoje, e eu demorei muito tempo para fazer, porque eu tinha preconceito, eu não queria fazer, o Daniel também não gostava, eu já ficava querendo negócio, se ele me faz, eu também não vou fazer, então eu demorei tempo, mas hoje eu entendo, que se você fizer pouco produto, com o meu nariz, você entender tudo, e fazer gradual, você pode fazer, com muita segurança, e sem problema nenhum. Bioplastia nasal, ou rinomodelação, eu gosto mais de bioplastia nasal, pode ser feita com ácido alurônico, se você fizer com ácido alurônico, a gente vai te dar um monte de dica aqui hoje, porque não é um procedimento, se não estou nem aí, a gente tem que ficar realmente, em contato com o paciente, por pelo menos 72 horas, pode ser feito também, com fios, pode usar fio de PDO, também tem técnica com outros fios, a gente, o máximo que a gente faz, além do PDO, é o nylon multiplamentado, né, a gente não gosta de colocar, nada que seja definitivo, e difícil tratamento, então, o nylon multiplamentado, a gente faz fechamento de ponta, fechamento de dor, mas também, se porventura complicar, é fácil resolver, aí os outros, e as outras técnicas, a gente, a gente não gosta de fazer, porque se complicar é difícil, então, vamos falar, vamos falar, das principais técnicas, e antes, eu acho assim, poxa, pensei, vou fazer bioplastia nasal, ok, sempre, todos os nossos cursos, isso não é propaganda, não pessoal, é a pura verdade, até, é um negócio que, a gente até, quando eu falo muito exagerado, eu fico até pensando, será que eu estou assustando demais, os alunos, mas todo curso, a gente fala muito de complicação, sempre, sempre, então, a hora que você pensar, em fazer um curso, em procedimento, de bioplastia nasal, pensa, eu estou preparado, para resolver um problema, proveniente desse preenchimento, se você falar que não está, então, não faça, porque é um procedimento, realmente, é que o Dani falou, não pode ficar nem aí, você tem que ficar com o paciente, ali, ligando, atenção, atenção, atenção total, atenção total, e o Jun falou, o Jun é nosso coreano, que escreve, danger zone, é isso aí, é considerado uma danger zone, é uma área de risco, e for ser considerado uma área de risco, qualquer área na face é área de risco, mas tem áreas de mais risco e de menos risco, se a gente faz uma área de menor risco, na face, a gente precisa estar em contato com o nosso paciente 48 horas depois, então, manda mensagem no dia seguinte, pergunta como é que está, está dolorido, manda uma foto para eu ver, está tudo bem aí, tudo bem aí, no outro dia, beleza, está tudo bem aí, está melhor já, está ok, se for área de risco, como o nariz, é uma área de risco, aí o contato é direto por 72 horas, então, são três dias depois, mandando mensagem para o paciente, e aí, está tudo bem, está dolorido, manda uma foto para eu ver, não pode largar a mão do paciente, você tem que ficar por 72 horas grudado nele, perguntando se está tudo bem, mandando mensagem, aí depois você vai passar esse período crítico, de 72 horas, aí você começa a respirar um pouco mais, fala, passa um breve, show de bola, desde que o nariz, primeira coisa, como tudo, você tem que olhar se o nariz, ele permite, ou não, fazer a bioplastia nasal, e você tem que ser sincero, primeira coisa, e você tem que ser sincero, com você mesmo, e com o seu paciente, se o nariz, não der, com um nariz muito pesado, um nariz sem espaço, um nariz que já fez algum procedimento, cirúrgico, mais de uma vez, e está muito fibrosado, se você for falar paciente, passou por minoplastia cirúrgica, né, é um nariz que tem muita variação anatômica, dificuldade de vascularização, mais cicatriz fibrótica, então, a gente, então, primeira coisa, é a gente fotografar, faz o planejamento digital da face, o facial design, vai lá, vai lá no perfil do Instagram, facial design, vocês vão ver como é que faz o planejamento digital da face, maravilha, então, escreve aí, equipe, facial design, arroba facial design, então, fez o facial design, e seu paciente, se incomoda, ele tem que ficar incomodado com o nariz dele, não é a gente que vai ficar falando, seu nariz é feio, seu nariz tem que melhorar, nada disso, o paciente tem que falar, o meu nariz me incomoda, eu quero melhorar, dá para melhorar? Então, fez o planejamento digital da face, seu paciente se incomoda com o nariz, você vai avaliar se dá, você fala, dá licença, posso fazer um exame clínico, um exame físico? Então, deixa eu ver, se a ponta do nariz é móvel, se o nariz tem a pele elástica, se cabe produto nesse nariz, se é um nariz muito duro, muito pesado, que já passou por rinoplastia, aí, a gente não tem como fazer, pode melhorar por algumas horas, por uma semana, e depois, volta, aí o paciente reclama, fala, poxa, estava lindo o meu nariz, agora durou quatro dias, uma semana, e já não funciona mais, então, você falou uma coisa muito importante, você tem que ser sincero com você mesmo, você tem que falar, você vai correr um risco, não, você corre um baita risco, para não valer a pena, pessoal, e essa tela é muito importante, ela mostra ali os lugares, os locais relatados na literatura, que ocorreram a cegueira, então, assim, pessoal, a maurose, que é a perna de visão, tudo bem, não é assim, não acontece todo dia, graças a Deus, não nem teria aprendimento com a astralorona, mas, é uma realidade, então, você tem 98 casos na literatura, beleza, é pouco, perto de, sei lá, quantas milhões de injeções, é, mas se acontecer com você, o seu vai ser 100%, então, essa região, pessoal, essa região, eu tenho que entender de anatomia, então, aqui eu tenho o raminho da carótida externa, e da carótida interna, que está vindo lá, vem de dentro da cabeça, é, quando vem lá de dentro da cabeça, o que vem lá de dentro da cabeça também, é a oftalmica, é a artéria central da retina, artérias ciliares posteriores, então, esse preenchedor que está, por isso que não pode preencher a glabela, pessoal? Do mesmo jeito, o sangue pode vir de dentro da cabeça, e sair para a supra-toclear, supra-vital, para a infratoclear, o sistema venoso também puxa para dentro, né, então, a gente pode, de repente, injetar dentro de veia, e ir lá para trás do olho, Então, é simples o mecanismo de ação da cilia, pessoal, é o preenchimento que vai lá para dentro, então, assim, glabela, vamos facilitar aqui, olha lá, entra aqui, de dentro, e vai entrando lá para a artéria, que vai irrigar, vai fazer toda a vasculização do olho, então, tudo que não come, morre, então, você não vai enxergar, então, assim, é botando medo? É, pessoal, porque nariz com agulha, não é para fazer, pessoal, porque é mais perigoso, é mais perigoso. Pode não acontecer nada, German, com agulha? Pode, pode não acontecer, mas... E a chance de acontecer é bem maior? Bem maior, é andar num carro a 500 km por hora, pessoal, você quer, hoje eu estou vendo... A chance de sair da pista é maior, né? É, se você andar 100 km por hora... Lógico, hoje eu vejo o pessoal, os dentistas, poxa, a gente sempre se protegeu contra todas as doenças, hepatite, AIDS, enfim, o nosso consultório, a gente tem a segurança, um negócio já incorporado na gente, bem assim, batido. E eu vejo que a gente está se preocupando ainda mais, usando Face Shield, usando vários outros tipos de proteção. Então, assim, pessoal, quando você não realizar um procedimento com agulha, quando você faz procedimento com agulha, você está aumentando drasticamente o seu risco. Então, é igual você atender um paciente sem tomar nenhum tipo de medida preventiva. Você pode pegar o COVID? Não, pode não pegar. Mas o risco de pegar aumenta. Então, você usar agulha, você usar material definitivo, ou material com pouca reversibilidade, droga sapatista de calço, e lancer, não pode ir para o nariz, pessoal. Não pode. Não pode. Não pode. É só ler, pessoal. É só ler, que vocês vão ver. Ciência, literatura, base científica, né? Temos que unir isso à experiência clínica. E também, muito importante, é o posicionamento que a empresa que fabrica o produto, coloca. Fala, esse produto, ok, não é para colocar nessa área, nem nessa área, nem nessa área. Por quê? Porque eles já receberam um monte de complicação, já estudaram muito aquilo lá. Então, imagina que a empresa, ela quer vender, né? Ela quer vender. Então, pronto, ela quer vender. Se ela fala, não coloca nesse lugar, é para não colocar. Porque imagina que ela gostaria que... Parece óbvio, né? Parece óbvio. Olha aí, a anatomia da região glabilar. A amarelinha, pessoal, olha lá. A amarelinha ali, vem de dentro da cabeça. É, a amarelinha é a heterorbitária. Então, você está vendo ali, a azulzinha, é a nasal dorsal, que vem lá de dentro da cabeça, e a verdinha é a supratronquelar. Então, você tem anastomoses que uram em todas essas artérias. Agora, por exemplo, se eu fizer... Está tudo interligado. Está tudo ligado. Se eu fizer preenchimento no lábio, tem perigo? É bem menor o risco. Mas, você tem anastomoses que ligam aqui a columelar, ligam a nasal lateral com a dorsal. Então, você tem essa interligação. Mas vai ficando mais difícil isso acontecer, tá, pessoal? Então, é importante vocês entenderem que a área de risco é a área de risco. Todo lugar é a área de risco. Imagina o que a gente denomina a área de risco. Então, tem que tomar cuidado, pessoal, porque senão você pode ter problema. ó, no sábado teve o curso de intercorrências, né? No domingo, a gente recebeu intercorrência no grupão. O paciente não tinha... A audência não tinha a urinalidade. Então... É isso aí. Não foi nosso aluno, mas a gente ajudou, claro. A gente sempre ajuda. Mas não é momento de julgar. Isso é uma coisa curiosa, né, Germa? A gente dá esse suporte para os colegas, para quem está fazendo treinamento lá na Prósperi, ou já fez. A gente dá esse suporte. E o engraçado é que esses colegas, esses profissionais, tem amigos que também fazem, e quando eles têm alguma intercorrência, manda lá no nosso grupo, né? Manda para a gente. E aí ajuda. Muitas vezes é legal que os nossos alunos começam a tocar a complicação do outro, e muitas vezes só assim. Coisinhas que... Dá uma insegurança, né, tocar. Eles vão... Vão conduzindo, e a gente ajuda. Que maravilha. Então, a gente já viu aqui que, numa intercorrência, a gente precisa fazer a injeção de hialuronidase retrobulbar, se for um risco ou presença de oclusão vascular, se a gente estiver com risco de cegueira no nosso paciente. Então, a gente coloca a hialuronidase lá atrás do olho e tem uma janela de oportunidade para fazer isso. A gente tem cerca de 10 minutos para agir, porque até em 90 minutos o nosso paciente pode não ter reversibilidade reversibilidade dessa situação. Então, é para fazer com cuidado, é para fazer com microcânula, se for fazer preenchimento ácido hialurônico. Se fizer com fio, aí o risco de uma necrose, uma oclusão vascular, ela acabou, né? Aí já não tem. Aí a gente vai ter outras possibilidades de complicação, mas a chance de a gente fazer uma amaurose no paciente não ocorre. E perguntaram aí, Gema, se a gente faz anestesia, se a gente anestesia para fazer um procedimento de bioplastia nasal, eu acho essa região do nariz dolorida para nós. Pode mais, pessoal. Então, essa parte central da face, lá do nariz, é bem dolorido. Então, a gente anestesia sim, a gente faz bloqueio, anestesia, faz bloqueio com vasoconstritor. A gente não faz anestesia para nariz sem vasoconstritor, porque passa muito rápido se não tiver vasoconstritor e o paciente vai ficar tenso ali, vai ficar se mexendo, fica um procedimento que a gente mesmo, né, acaba até podendo errar de toda essa tensão. Então, a gente bloqueia sim, bloqueia a infratroclear dos dois lados, nasal externo dos dois lados. A gente faz complementação em ponta, complementação em espinha nasal. A gente não precisa fazer infra-orbitário. Muita gente fala para fazer nariz tem que fazer infra-orbitário. A gente não faz. Só se for mexer em asa do nariz, se for mexer em asa, aí beleza. Se não, não precisa fazer. Só infra-orbitário, nasal externo, na tip, na ponta nasal e na espinha nasal. Sempre muito pouco produto, né, German? Tem muita gente perguntando aqui, toda vez pergunta, sobre o ozônio. E na live, ou na live, estou até bagunçando a cabeça, que no curso de sábado, eu falei várias vezes, pessoal, o tratamento para necrose é hialuronidase. Principal, camisa 10 é o tratamento, hialuronidase. O resto é complementar. Então, pensa nisso. Complementar. Então, assim, eu já ouvi falar, leva para o hospital, chama uma oftalmologia. Não, pessoal. Hialuronidase, você tem que fazer. O resto, complementar, vai fazer um monte de coisa. E muita gente tem dúvida, né, de fazer anestesia. Ah, vou confundir com necrosa. Pessoal, não vai confundir, porque você vai anestesiar pouco, que nem o Daniel falou. O Daniel fala certinho. É uma ervilha, o que é? É pela esquemia, né, o pessoal fala assim, mas será que eu não posso me confundir se tiver esquemiado o nariz? Será que não foi pelo vasoconstritor, do anestésico? E a gente faz sim com o vasoconstritor e coloca um pingo. Então, caroço de azeitona aqui de cada lado e uma ervilha de cada lado no nasal externo. Então, a gente vê um círculo de vasoconstrição durante o procedimento e um pouquinho depois. A gente vê perfeitamente essa vasoconstrição. Então, essa esquemia, essa esquemia, não vasoconstrição. Então, se a gente tiver uma possível esquemia por injeção dentro do vaso ou por compressão, com certeza a gente vai saber a diferença dessa esquemia que é um círculo bem localizado no lugar que a gente anestesiou. Então, não tem problema por confundir entre uma possível isquemia por injeção ou pela isquemia pela vasoconstrição do anestésico. Isso aí a gente não se preocupa. Pode relax que vai passar a isquemia num tempo razoavelmente curto e se essa isquemia se prolongar por oito, sete horas, aí você vai ter algum problema vascular, provavelmente. Mas esse gap de tempo que você não agiu, que você ficou esperando o anestésico ou a isquemia de verdade, não vai proporcionar uma sequela irreversível pra você. Então, tá no tempo, tá no time de agir. Basta a gente tratar rapidamente, né, Giana? Basta tratar rapidamente e a gente sabe que a gente vai ficar em contato com 72 horas com o paciente, então, se tiver qualquer complicação, a gente já dá um banho de alorondase lá, já encharca isso tudo e aí, maravilha. Se a gente for fazer ácido alorônico no nariz, a gente não deve fazer região de glabela. Nem vou tocar nesse assunto. E a gente deve ter cuidado pra nosso produto não passar da raiz. Então, a gente tem que fazer uma casinha. Olha aí, como é que tá na foto. Põe o dedo indicador, os dois dedos na lateral e você não deixa esse produto subir nem ir pro dorso, né, nem ir pra lateral do nariz. Então, a gente faz uma casinha e preenche com os dedos bem justos aí pro produto ficar exatamente onde colocou. E não pode, né, Gemma, não pode ser um produto muito viscoso, né, ele vai, além de não durar nada o tratamento, ele pode, né, escorrer, vamos falar assim, bem assim, pro pessoal já entender aqui, ele pode escorrer e a gente tem que ter... Hoje eu tava escrevendo, ajudando os meninos a escrever lá, terminando o artigo, até uma outra parte dele e eu pensei num negócio que eu vi de outro lugar, mas eu achei legal. No nariz, você tem que ter o balance, tem que ter o equilíbrio. Não pode ser um preenchedor com pouca firmeza, porque ele não vai gerar o lift, mas também não pode ser um preenchedor super firme, uma molécula um pouco maior, porque aí você vai promover esse... o evento adverso que é a compressão do vaso ou até a alteração. Então, você tem que ter um produto que tenha uma firmeza pra você usar pouco. Que também não... Que não tenha o seu helenfector alto, né? Retenção hídrica que puxa muita água. Não tem nada disso, exatamente. O nariz é um lugar complicado e essa dica de você apalpar aqui e pressionar... Faz a casinha, faz a casinha. A casinha é a coisa que é uma das mais fundamentais que tem. E você não dá com a casinha, né, Dani? É legal que esse dedo, o dedo aqui que você tá usando, o indicador, que é aqui que você colocou na raiz, quando você for andando, esse dedo você deixa de fazer a pressão. Então, você só faz a pressão no início. Na raiz. Isso, na raiz. Porque se você fizer a pressão quando você estiver fazendo na região mais... Então, pode descer a pressão nesse dedo, né? Você desce o produto, exatamente. Então, tem todo um estilo pra fazer, né? Na última live, você falou super bem. Pessoal, pode entrar por aqui, pode entrar por aqui, pode entrar pelo lado, pode entrar por onde vocês quiserem. Pertuito na ponta, pertuito aqui, pertuito aqui. Se você quiser entrar por aqui, até por aqui pode, só tome cuidado onde você vai injetar o produto, pra ele não ficar em região de glabela. Então, cada um se sente melhor entrando com a microcânula por um lugar diferente, né? Não tem regra básica, fixa aí, que você tem que seguir e acabou, né? A gente vai colocar os preenchedores aí, pessoal. Calma aí, que tá chegando as telas. Calma aí. Tem a nossa sugestão aí de preenchedores pro nariz. Lembrando, ó, lembrando que nessa região, a nossa espessura de tecido é muito fina. Então, eu sempre tenho que puxar mesmo a pele, né? Deixa eu ver se esse tecido é elástico, não é? Pra ver se dá pra botar preenchedor lá dentro. Tem nariz que não dá. Olha aí, a câmera entrou. Então, tá vendo? Não fez, fez dois, né? Na verdade, fez um aqui bem na ponta. Mas nesse caso, como é a corrige só essa região, eu preferi fazer mais no centro porque eu não ia fazer nada aqui, tá? Então, você pode fazer um, dois, aí eu vejo que é muito particular. Eu acho que a técnica, a parte do procedimento, é claro que você tem que ter atenção, experiência, enfim, é evidente. Mas você seguir todos os cuidados prévios, então é pouco produto, o nariz ser indicado, não usar o produto reversível, a reticulação, perguntar a mesma reticulação, na maioria das vezes, sim, o nariz tem que colocar esse produto um pouco mais firme, mas não um produto volumizador, então não subscine, não ultradip, não voluma. Por quê? Porque são produtos muito pesados, não o volume da Hestelane, porque são produtos muito pesados. Muito pesados, com um tamanho de partícula muito grande, né? Então, a gente pode exercer aí uma compressão vascular, então é isso aí, voluma, volume, ultradip, são subscine, são produtos que são muito firmes, com um tamanho de partícula que pode ser muito grande e a gente pode ter mais chances de compressão, então a gente não deve usar. Então vamos falar alguns aí que a gente entende que são legais para usar em nariz, se for ácido alurônico, German. É, eu acho que você pode usar o Enolva Lift, você pode usar o Volift, o Volift, o Juvedere, o Restylane Lift, aí assim, pessoal, todo mundo é tentado a usar o subscine no nariz. Pessoal, não usem, nem aqui, nem aqui, nem em nenhum lugar no nariz, porque nem é posicionado isso pela Sinclair. A própria Sinclair fala, né, para não usar o nariz. Não dá, pessoal, é muito, é muito. Aqui, pessoal, eu vejo as pessoas falando assim, ah, aqui não tem risco. Como não? Aqui tem a columelar, tem a artéria central do filtro, tem super risco. A artéria central do filtro, a artéria central do filtro, faz a rastromose com o columelar, tem ligação vasta aí. Sim, e outra, por que que não coloca elance, por que que não coloca hidroxapatista de cálcio? Porque o pessoal, não sai. Como é que eu tiro o elance ou hidroxapatista de cálcio? Não dá, pessoal, então esses produtos você não dá para você posicionar. O dip, acho que o dip dá, não é? Renova a dip, vai. Renova a dip, vai bem. O que não vai bem é o ultra dip. Ultra dip. Ultra dip, renova, não vai bem. Festilano e lift está entre os number one de nariz, na minha concepção aí. Legal demais. O que a gente acha que ele funciona, mas não dura, ele não é... Ele é muito moldável. Um fator importante é a reversão rápida do produto. Então, o Belotero, a Restilane e a Allergan tem produtos com boa reversibilidade. Não que os outros não tenham, mas você não tem estudo que mostre dos outros. Então, eu estou falando dos produtos que tem. Então, a reversibilidade frente à Ialuronidase, ela é muito boa. então, por isso que você também é uma opção. As pessoas colocaram aqui, mas a Lancer sai com soro. Pessoal, calma lá. Você vai tirar. Não é tão simples. Não é tão simples. Você consegue ir colocando soro rapidamente até a associação de soro com anestésico e corticóide. Você pode reduzir nódulos, soro pode ajudar a espalhar o produto, mas não tira. Não tira. Você pode reverter. Eu coloquei cinco seringas de Lancer no meu rosto. Eu tenho Lancer na cara toda. E eu não acho nada ruim esse produto, senão não ia ter colocado em mim. Porém, você tem que estar com uma experiência muito alta e área de risco como o nariz não é para pôr. Jamais. Acabou. Não é para pôr. A própria empresa fala, não coloque, por favor, Lancer no nariz e quem vende o produto fala isso. E o nariz é de cânula 22, com certeza, porque a cânula 22, você não vai ter o potencial de perfurar um vaso, porque a cânula 25, pessoal, ela é praticamente uma agulha. Então, você tem todo esse maior risco. Quanto maior o gouge, mais fina a cânula é, igual a agulhinha. 30G, 31G é bem fininha. Então, a cânula é a mesma coisa e a gente sabe pela literatura, os artigos mostram para a gente que uma cânula 25G ou maior o gouge, ou seja, ela é mais fininha. Se você penetrar rápido, você tem praticamente a mesma ação que uma agulha que tem o bisel e corta tudo que vem pela frente. Então, a microcânula tem a ponta romba, ela é mais segura, mas se você usar uma microcânula fina e for muito rápido, você vai ter o mesmo risco de usar uma agulhinha. Então, pessoal, é muita medida preventiva, né? É muita medida preventiva. Vocês têm que entender, assim, muita gente perguntando aqui, e esse produto aqui, esse produto lá, então é um produto que tenha uma projeção, que tenha uma coesividade, que é tudo um produto que não seja tão, tamanho de partícula tão grande. Então, se você for ver linhas de produtos, eles começam com os produtos que tem a partícula menor, menos crosslink, vai aumentando partícula, vai aumentando G-Primer, eles vão ficando mais firmes, mais densos, até chegar nos volumizadores. Então, é para você parar na metade do caminho, na metade do caminho. Então, pega qualquer empresa que vocês quiserem saber, vai do zero até o 200 por hora, é no meio do caminho. 100 por hora. É bem simples. Então, a gente fala aí que de volumizador, o que dá para pôr, que é considerado um volumizador e que realmente dá para pôr, o único que eu entendo a isso e as pesquisas, todos os artigos mostram, é o Hachlan Lift. A partir desse aí, é tudo no meio do caminho. Qualquer marca, qualquer linha, no meio do caminho. Se for falar de aço alurônico. Bem isso aí. Bem isso mesmo. E olha aqui, entrando pela columela, indo até a ponta. Então, a gente pode entrar por aí? Pode. Pode entrar só pela ponta, fazer dorso. raiz, pula quando tem jiba alta, pula essa área, não preenche, quando a jiba é alta, preenche a tipe, a ponta, vira a cânula para a columela, desce até batendo espinha nasal e faz uma coluna. Pode fazer por aí também. Como se ficar mais confortável, pessoal? Não tem regra certa. Ah, porque eu aprendi com o Daniel de um jeito e ele falou que é só desse jeito que funciona. Não, porque aí eu aprendi com o German de outro jeito e é só desse jeito que pode fazer. Não, porque eu aprendi com não sei quem. Não, não tem nada disso. Você tem que simplesmente ficar confortável, deixar o seu paciente e o seu procedimento seguro e aí você realiza da maneira que você achar melhor. Show de bola. Tem muita gente falando aqui do PMMA e tem um monte de aluno nosso, isso que é legal, um monte de aluno nosso já escrevendo. Já responderam? Eu nunca peguei uma serina de PMMA, então o polimetetimetacrilato é um implante permanente, a gente não pode julgar nenhum, nenhum, e uma coisa extremamente importante, se o paciente tem PMMA no lábio, se ele tem PMMA no nariz, se ele tem PMMA no malar, você não vai injetar salurônico em cima do seu PMMA, porque o PMMA tá lá quietinho, pessoal, sem dar problema. Graças a Deus. quando você injeta um produto, você pode gerar uma reação inflamatória ali, e essa reação inflamatória ela pode ficar crônica e você apenas manejar essa morbidade, você não vai conseguir nem tratar muitas vezes. Então, isso pode chegar num ponto que você tem até que excisar esse produto, remover. Então, você vai gerar um problema num paciente que não tem esse problema. Então, pessoal, não coloque implante ácido alurônico ou fio ou estimulador ou qualquer coisa no seu, em cima de PMMA, pessoal. Não faça isso. É uma dica boa. E o plasma gel, né, Dani? Sai fora dessa história. Sai fora. E o plasma gel não vai durar, né, pessoal? O plasma gel talvez em algum lugar pra hidratar. Eu não tenho tanta experiência no plasma gel. Mas no nariz, com certeza, não aguenta. No nariz não vai dar nada. Não aguenta. Não vai nem no começo. Então, a gente pode fazer coluna de sustentação atrás de columela pra empinar a ponta, deixar a ponta mais arrebitada. Cuidado com o ângulo. Cuidado com o ângulo. Mulheres 100 a 110 graus, homem de 90 a 100. Passou disso. Fica com cara de muito metido. Fica feio. Então, cuidado aí com o ângulo. Eu vejo alguns antes e depois na rede social que a ponta nasal tá lá no céu e isso aí pode não ficar natural, pode ficar mais artificial. Então, tomem cuidado com isso. Tem umas perguntas? É. Tem umas perguntas boas. Tem umas perguntas boas. Esse supermer é isso aí mesmo. Ele vai, você vai envelhecer e ele vai ficar naquela posição que é basicamente igual um fio definitivo. Então, você envelhece. É bom envelhecer, viu, pessoal? A gente tem que pensar que o envelhecimento não é ruim. É bom. A gente envelhecendo naturalmente e melhorando. Eu vi um post outro dia de um negócio do nariz que eu achei bem legal. Que é falando assim, que você com a foto, eu achei muito legal, que eu não lembro quem foi, que você tem que pegar a foto do paciente e analisar esse nariz dentro do rosto desse paciente. Então, muitas vezes, é o que você falou. Se você arremita demais, se você fecha demais, vale ressaltar, pessoal, que o meu dentista não pode fazer live para mim. Hoje eu vi uma live da tarde, que a gente vê live também. E o Januzio falou super bem sobre a leptomia. Eu achei super bem. Ele falou assim de uma maneira bem educada, ponderada. Está escrito, pessoal, lá na nossa resolução para nós dentistas, o que pode, que é lipo, lip lift e bichectomia. Aí eu gosto e as pessoas, ah, mas não está escrito que não pode. Aí eu pergunto, pessoal, não está escrito que não pode também fazer, vamos lá, fazer lipoaspiração em barriga, né, pessoal? Não está escrito que não... Se fosse que está escrito tudo que não pode, não dá, né, pessoal? É só ter um pouco de bom... Já, 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 já vai poder, né? Já, já vai poder, mas vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco. Por enquanto, vamos seguir o que o pessoal escreve aí. E daqui a pouco, daqui a pouco, esse leque, esse rol vai aumentar. Vamos sentir. A gente, desde o início aí da harmonização orofacial, nessa classe de cirurgiões dentistas, sempre brigamos por esse aumento de área de atuação. Não é porque a gente não quer, né, Dani? Não, pelo contrário. A gente estuperece de novo, pelo contrário. A gente sabe fazer, a gente sabe toda a técnica, só que tem que ir aos poucos, conforme o caminho vai sendo trilhado aí. É igual a da inspiração, né, Dani? Menos é mais, pessoal. Vamos, tudo tem seu tempo e vai chegar o momento. Isso é, né? É, isso aí. Então, a gente percebeu, eu vi, eu vi aí, pessoal, que muita gente falou assim, poxa, não dura, o nariz não dura, eu faço, mas não dura. Se você indicar do jeito errado, a indicação não for boa, aquele nariz não for um nariz bom para mexer, sim, não vai durar. Até pode ter complicação, não vamos nem falar disso, mas pode ser que não dure. se você usar o produto de ácido alurônico errado, também não dura. Eu vi muita gente falando aí, fio, pestilano e cléssico, coisas, preenchedores mais suaves, com pouca potência de projeção, isso não vai durar nada, não vai durar nada. Então, a gente percebeu que alguns pacientes falavam isso, caramba, eu queria que durasse mais. A gente percebeu que alguns colegas tinham complicações, fazendo ácido alurônico de forma errada no nariz. Muitas vezes não seguindo quantidades, a gente fala, vamos usar a ponta 01, vamos usar em columela 01, 02, no máximo. É muito pouco produto que a gente coloca de ácido alurônico. Então, a gente viu alguns colegas também tendo complicações. E a gente começou a trabalhar bastante com fios, né, Germa? Com fios de polidioxanona, com fios de PDO. Existem algumas empresas que têm fio próprio para a nariz, e você também pode pegar fios que são para a face e usar em nariz. Aí a questão é de gosto, de adaptação, cada profissional é de um jeito. Maravilha! Então, a gente pode entrar por aqui, coloca fios no dorso, já vai deixar o dorso alinhado, depois coloca fio na columela, a ponta do nariz quando quiser baixar, vai ter um chumaço de fio de PDO cortadinho aqui, e a ponta vai ficar batendo nesse chumaço e não vai conseguir baixar. Então, a gente com fio de PDO, né, Germa, tem menor risco de necrose, e a gente tem avaliado com os nossos casos aí, duração de mais ou menos até um ano. Tem paciente que com meses tem que retratar, ou tem que fazer manutenção. Depende do nariz, né? Depende do nariz, depende do quanto que o paciente usa, né? Tem muita gente que tem mania de ficar fazendo assim, coçando o nariz, tem gente que dorme com o nariz esmagado no travesseiro, tudo isso vai influenciar no tempo de duração. Tudo isso pode ter certeza que influencia. Eu tenho alguns pacientes, Germa, que tem uma linha aqui, ó, de tanto que fica fazendo assim, coçando, ou fazendo assim com a mão, não vai durar nem fio, nem assombrança. Dobra o nariz aqui, né? E sempre, né, Germa, toxina botulínica associada, toxina botulínica associada à bioplastia nasal. Então, a gente coloca em dorso, que a gente coloca em lateral, na asa, aplica toxina no nariz inteiro pra não ter nenhum músculo ali, uma atividade muscular aumentada, me atrapalhando, né? Você vai ajudar tanto o efeito de um quanto o efeito do outro, né? Tem um pessoal mandando aqui quantidade de ácido alurônico no nariz, né? Pessoal, eu falo, o Dani também, 08, 07, um já é muito, pessoal, um já é outro assunto. Se o nariz couber demais, eu coloquei um caso no meu feed hoje, eu usei 0,25. Então, pessoal, é o produto certo, é a indicação certa. Não é porque o Germano é bom de fazer nariz, não, é porque o nariz que era fácil de fazer. E o nariz que é muito difícil, não adianta você notar de produto. Vai ficar bom? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, é essa que é a reação que vocês têm que entender. Vai, Germano, o pessoal falando aí dos grupos de WhatsApp. Vamos fazer o sorteio agora. Vamos, vamos fazer o sorteio agora para ver quem vai ganhar o livro Fecha Design, o livro editado pela Quinta Essência Editora. Tem passo a passo aqui dentro, altíssima qualidade, tudo foto com câmera profissional, QR Code para você baixar vídeo de procedimento. um livro que realmente ensina a fazer. Vamos sortear agora e ao mesmo tempo que vai ter esse sorteio, Equipe Próspera, eu estou, ó, já vai fazendo sorteio também de quem vai ganhar a batalha do grupão. Já pode me avisar agora, pode computar aí qual foi o grupo que teve mais repost, teve mais repostagem das lives e também pode sortear de todo mundo que repostou para ver quem vai ganhar o curso exclusivo de toxina botulínica e também o curso de preenchimento, não, de preenchimento não, o curso de urgência e decorrência. O grupão não vai ganhar, o grupão é curso de toxina? Eu estou confundindo aqui, eu achei que o grupão era o curso do dia 16. Não, não, o grupão vai ganhar um curso exclusivo, ok, esse é para concorrer o livro, concorrer o livro, vamos carregar os comentários aqui, 200 e não sei quantos comentários. O grupão que mais postou vai ganhar um curso exclusivo de toxina botulínica avançado, vai ser só para quem tiver nesse grupo que mais repostou, esse grupo de WhatsApp que a gente tem da Próspera é só, está pensando aqui, tempo estimado, está subindo comentário, se a gente não conseguir fazer o sorteio, mas a gente vai, mas se não der, a live cair, a gente volta com ela. Então vai ser um curso de toxina botulínica avançada, toxina botulínica avançada para quem tiver no grupo. Como é que entra em grupo de WhatsApp da Próspera? É fazendo qualquer treinamento na Próspera, tem que fazer ou residência ou um curso livre ou uma mentoria, as principais mentorias são dadas pelo Marcelo Germani, então a gente tem mentoria de lipoaspiração submandibular, a gente tem mentoria de bioplastia nasal, a gente tem mentoria de lip lift, tem um monte, né? Então procurem a Próspera Instituto Facial, aí onde o Germani está logado, mandam mensagem e saiba mais sobre as nossas mentorias. O sortear, tem que estar na live e tem que falar ganhei, 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 ganhei 20 vezes. Se só aparecer um joinha, se só aparecer um coraçãozinho, não vai ganhar. A gente vai sortear outro. Vamos ver então. Sortear. Ó, Mille Além. Mille Além. Mille Além, tá na live? Tem que falar aí, ó. Mille Além. Ganhei, 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 ganhei. Mille Além. Tem que falar 20 vezes. Se não, não vai ganhar. A gente vai lançar o 20 segundos de regressiva. Se a Mille Além. A Mille Além apareceu aí. Eu! Então escreve aí. Ganhei, 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 ganhei. Porque se não, não vai ganhar. Não vai ganhar. Cadê aqui? Volta logo aqui pra mim. Vocês estavam vendo aqui os bastidores, né? Ó, o negócio da blogueira aqui. Tem que ter iluminação, né, cara? Tem que ter iluminação, né? O Ring Light da Luz da blogueira. Acho que ele bora. O Ring Light, a gente tem que ter. Então, ó, Grupo 3. Grupo 3. Ganhou o curso. Ganhou o curso de Topsina Botanica Avançada. O curso exclusivo. O grupo 3 agora. Meu Deus. O grupo 3 fala pra caramba. O grupo 3, meu pai do céu. Dá 15 minutos. Eu olho, tem 800 mensagens lá. tá falando. Meu Deus. Como é que faz? Parabéns, Grupo 3. Grupo 3. Parabéns. Ó, então vamos agora aqui, ó. Tô recebendo já aqui, ó. Primeiro ganhador do curso de urgência e emergência que vai ganhar o login e senha. Arroba, underline, it, it, u, a, it, t, s, w, a. Arroba, underline, it, s, w, a. Tem que tá aí. Tem que tá aí. Tem que tá aí na live, senão não vai ganhar, ó. Outra, outra que ganhou aqui, ó. Arroba, andrade, flash. Andrade, flash. E a outra que ganhou foi a doutora Jessica Scolari. Então, vamos ver, doutora Jessica Scolari. Vamos ver se a arroba, underline, it, s, w, a. Tá aí. Vamos ver se a andrade flash. Tá aí. Vamos ver se a doutora Jessica Scolari. Tá aí. Ó. Ó aí, ó. Ó, ó. Ganhou aqui, ó. Arroba, underline, it, s, w, a. Tá aí. It, s, w, a. Ganhou. O concurso. Eu ganhei, ganhei, tá ok. Andrade Flash. Tá aí também. Eu. Agora, estamos só vendo aqui se a j, s, w, a. tá, senão vamos fazer outro sorteio. Jessica Scolari. Vamos ver. Ó, a Jessica Scolari tá aí. Então, três colegas que são alunos ou ex-alunos da próxima Instituta Facial ganharam o curso de Urgência e Emergência. Maravilha. O grupão três ganhou o curso de Toxina Botulínica Avançada. Parabéns, parabéns. E foi o sorteio do livro hoje também. Valeu. mais uma live. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, German. Abraço. Amanhã a gente se fala novamente. Um grande abraço aí. Muito obrigado por você estar aqui com a gente deixando a nossa quarentena mais legal. Um grande abraço e uma ótima noite pra você. e um grande abraço aí. E aí a gente se fala